Bom dia galera, eu sou Fábio Viana do canal Pessoas Atuais Não Fica Velho Tô chegando pra mais uma quinta-feira das plantas, é só vocês aguardarem que eu tô chegando gente Fala minha galera, demorei mas cheguei, vou começar falando pra vocês aqui hoje do Calda Matos, desejo vocês a melhor quinta-feira das plantas de vocês Esse produto aqui, ele é bem usado, ele é um dos substitutos da calda borda lisa Não quer dizer que ela não exista, mas ele tá sendo mais usado né gente Esse aqui é 5 ml de folha de água, você polveriza nas folhas e nos frutos Como a gente tá falando de frutas, pra produzir bem, é um adubo que tem bastante potássio Esse aqui é o NPK mais 9 nutrientes, pra vocês verem, é um produto da Forte É uma colher pão de água, regar a cada fim de dias plantas no vaso E se tiver no chão, exemplo, duas colheres por planta, coloca bem a terra e mistura Seguida rega, certo? E agora eu vou dar uma explicação pra vocês sobre pés de laranja gente Às vezes acontece a laranja dá limão do lado e laranja do outro, porque a pessoa não tem explicação O que que acontece? Esse aqui eu deixei até crescer bem pra poder vocês verem, ó Esse aqui tem bastante espinha aqui, ó Normalmente esse aqui é o limão cravo, que faz um enxerto aqui com a laranja mexerica e tal, né No caso da pontão e tal, e acaba ela dando laranja e limão do lado Eu vou só pegar uma faca aqui pra mostrar pra vocês, você tem que cortar porque tá muito duro isso aqui Aqui, ó Voltando a falar, então esse aqui tem que ser eliminado Porque esse aqui você pode ver que ele tá até mais fraco Então toda vez que você comprar enxerto em algum lugar, você tem que tomar cuidado Esse aqui, ó, já tá tomando a força Esse aqui é o limão cravo Como você identifica que ele tá sendo, brotando aqui É porque ele tem uns espinhos grandes, gente Aqui eu vou dar um corte, aqui eu sou canhoto, mas não tem problema É rapidinho, eu faço aqui, ó Esse pedaço aqui nós vamos ter que tirar ele daqui, ó Quando eu não pego uma faca cega, eu pego uma tesoura cega Mas vamos lá, né, gente Aqui, ó Um, dois, três, e foi aqui, ó Tirou esses espinhos grandes aqui, é o limão cravo Se você deixar ele vai tomar força, a planta vai acabar morrendo Isso é uma dica importante pra você que vai comprar laranja Principalmente que tem pomara e tal Nem todo mundo explica isso não vai vender Pra você replantar, usa o corte plantio Pra qualquer tipo de planta que você quiser Ele hoje é um, está inovado, ele vem com hormônio enraizador É duas colheres por planta, se for no chão também Você mistura naquela terra que você tira e replanta Deixa meio oval pra água descer direto nas raízes Dá um resultado muito bacana, é imediato, praticamente, certo? Se inscreva no canal se você estiver gostando também Deixa o comentário, compartilha o vídeo Vou encerrar falando do forte lesmicida, né, gente Esse aqui dá pra quatro metros Esse aqui tem 50 gramas na embalagem Se tiver chuva, não precisa pôr muito Foca bem, forte lesmicida Pra você combater caramujo, lesmas, é muito bacana E rende bastante Fica com Deus, se inscreva no canal Aqui eu faço só pra ajudar as pessoas Se você gostou do produto, você pode procurar na internet Se você morar em Zalbaté, pode procurar também na nossa loja E é isso aí, né, gente? Ótimo dia pra vocês! E aí E aí E aí Obrigado.